Com o pequeno Levi nos braços, Emíria afirma que o menino de um ano é um verdadeiro milagre na vida dela e do marido. A técnica em enfermagem tem outros dois filhos, frutos do primeiro casamento. Eles têm 14 e 19 anos. Levi é filho da Emíria com o atual companheiro dela. Foi uma gravidez inesperada. A criança virou um xodó da família. O menino é tão apaixonado por astronauta que o tema da festa de aniversário de um ano dele foi essa figura, que fascina gente de todas as idades. Mas o que era para ser a festa dos sonhos, para comemorar o primeiro aniversário do Levi, se transformou num pesadelo para a família. Tudo por causa da decoração da festa, contratada através da internet. Eu procurei no Facebook. Então assim, eu já estava procurando outras pessoas. Então assim, a decoração dela me chamou a atenção e ela tinha feito uma promoção. Essa promoção dizia o quê? É, dizia que se você locasse até a certa data, você tinha a decoração, mas um carrinho de pipoca ou de algodão doce. Sem saber que estava diante de um suposto golpe, Emíria ficou dois meses conversando com a mulher que se apresentava como decoradora. Pelo WhatsApp, a mulher mandou fotos de decoração infantil com o tema astronauta. E até fez um desconto para que a Emíria fechasse o negócio e fizesse o pagamento à vista. Ofereceu até brinde durante as negociações. Eu paguei o valor de R$ 350,00, né? Porque como já dava próximo, eu já queria deixar tudo kit, né? Então assim, eu podia ter dado só a entrada, né? Mas eu falei assim, não vou pagar logo, porque eu já fico tranquila. E aí, porém, mais na frente, eu aluguei mais uma escada, mais uma caixa de presente e paguei mais valor de R$ 50,00 para ela. Então no total você pagou R$ 400,00? Sim, R$ 400,00, total. Durante as conversas, a suposta decoradora mandou para a Emília a lista dos itens que seriam usados na decoração e até a foto do carrinho de pipoca e a máquina de algodão doce. Ao ser questionada sobre o endereço da empresa, a suposta decoradora disse que o acervo ficava na casa dela, no setor norte ferroviário em Goiânia. Esse comprovante mostra a transferência via Pix no valor de R$ 350,00 para pagar a decoração. A conta que recebeu o dinheiro é de um banco digital e está em nome de Lívia Marinho de Souza. Na conversa, a suposta golpista disse que Lívia seria irmã e sócia dela na empresa de decoração. O CPF fornecido pela suposta decoradora no contrato é inválido, ou seja, não existe segundo a Receita Federal. A festa foi marcada para o dia 20 de abril. A suposta dona da empresa de decoração manteve conversas com a Emília até a véspera da festa do Levi. Tudo parecia estar dentro do combinado. Ela sempre ativa, sempre respondia, né? Que eu falava, olha, você vai chegar assim, assim? Não, vou chegar no horário, né? E como a gente ainda não tinha escolhido o espaço definido, eu falei, olha, a gente ainda não definiu o espaço. Ela falou assim, não, no último dia você me manda a localização. E até o momento, no último dia que eu mandei a localização em si, também não tive resposta. A Emília só teve certeza de que tinha caído um golpe no dia da festa de aniversário do filho Levi. Isso porque, pela combinação, a decoradora deveria chegar às 3 horas da tarde para começar a montar a estrutura. Aí deu 3 e meia, 3 e 40, quando deu 4 e meia da tarde, foi quando a ficha caiu, Emília. Foi. Nesse exato momento que a gente viu, e agora? Onde que a gente vai recorrer? E de última hora a gente conseguiu, né? Meu primo chegou junto com meu esposo, que ele também estava sem chão, né? A gente ficou tipo, né, e agora? E aí a gente falou, calma, vamos resolver. Porque, na verdade, no dia da festa, a mulher não te atendeu mais. Não, mandei mensagem para ela, né, perguntando que horas ela chegava. A mensagem chegou, mas ela não me respondeu. E eu liguei, meus parentes também ligou, e ela não respondeu. Aí foi dando 3 e meia, 4 horas? Sim, aí de 4 e meia a gente falou assim, vamos locar outra, porque essa daí não vem mais. 4 e meia da tarde, vocês tiveram certeza de que era um golpe? Sim, que a gente tinha caído em um golpe. Só que aí, né, quando a Emília teve a certeza de que tudo não tinha passado de um golpe, aí tinha um outro problema para resolver, porque tinha convidados. O que vocês fizeram para que a festa do Levi acontecesse? Na hora que começou o combinado das 7 horas, os convidados que foram chegando, graças a Deus, começaram a ajudar a gente a montar, né, e colocar as coisas no lugar. Porque até o momento, todos foram sabendo da situação, né, e todos colocaram a mão. E, peraí, calma que a gente vai organizar, e graças a Deus todo mundo ajudou. Agradeço muito de coração a minha família, né, que ajudou a gente a terminar a decoração. Vocês tiveram que, de última hora, locar material em outro espaço. Sim, a gente locou, a gente teve que comprar balão, né, e minha cunhada encheu os balões, que é a irmã do meu esposo, agradeço também. Então, assim, todo mundo ajudou em si, então, graças a Deus, nesse momento, a gente teve a ajuda da família, que a gente conseguiu finalizar, e aconteceu o aniversário. Com a decoração com o tema astronauta, alugada de última hora, a Emília conseguiu fazer a festa do Levi. Os convidados e o menino se divertiram bastante. É a festa! Vai, Emília! Vai, amassa mais! No dia seguinte à festa de aniversário do Levi, a técnica em enfermagem procurou esta delegacia de Aparecida de Goiânia, para registrar um boletim de ocorrência contra a suposta decoradora, que desapareceu na véspera da festa. Quando chegou na delegacia, Emília descobriu que não era a primeira vítima da suposta golpista. Na delegacia, onde eu fiz a ocorrência, tinha já outras pessoas que tinham passado por isso com a mesma pessoa, né, e na decoração onde eu aloquei de última hora, também tinha uma vítima, né, que passou pelo mesmo, e eu procurando, né, nas redes sociais, encontrei também outras pessoas que reclamou dela, porque depois de tanto procurar, que é muito difícil, é tudo muito escondido, mas ali sempre vaza alguma coisa, deixar alguma coisa escapar, encontrei pessoas que também passou por isso. Uma outra suposta vítima da decoradora preferiu não gravar a entrevista, mas nos enviou o comprovante de pagamento no valor de R$ 175,00. Ela optou por pagar metade do contrato e metade no dia da festa. A suposta decoradora também deixou essa mãe no prejuízo. Emília suspeita que a suposta decoradora esteja utilizando fotos de outras pessoas e até decoração de empresas do ramo nas postagens feitas para atrair interessados e aplicar o golpe. O delegado que investiga a denúncia registrada pela Emília diz que a conta que recebeu o pagamento é de São Paulo. Esse tipo de golpe vem aumentando de forma assustadora e a investigação é demorada, porque depende da polícia e da justiça de outros estados. É uma investigação que, embora o prejuízo da vítima tenha sido pequena, ela dá um certo trabalho, uma vez que envolve outros estados da federação, possivelmente vão ter outras vítimas e vão ter outras investigações em outras unidades também. Agora, nesse caso, quem recebeu o dinheiro, qual é o crime que a pessoa corre? A primeira pessoa que recebeu o dinheiro, se ela não tiver sido o autor desse delito em si, ela tiver sido somente um beneficiário parcial, a gente autua ela pela receptação. E a pessoa que divulgou que realizou a venda? Essa pessoa que estruturou todo esse esquema e que fez essa venda, ela responde pelo estelionato. A Emília foi bloqueada no WhatsApp da decoradora, mas parentes da técnica em enfermagem continuam falando com a suspeita normalmente. O delegado orienta as pessoas a ficarem atentas quando forem fechar um negócio pela internet. Sempre desconfie e pesquise antes de fazer o pagamento. A gente sempre pede para fazer consultas em fontes do Google, reclame aqui, tenta descobrir outras pessoas que já foram clientes dessas lojas, ver se não teve nenhum prejuízo, não teve nenhum de sabor, veja o tempo de funcionamento dessa empresa e sempre o pagamento a gente orienta para que seja feito para o CNPJ da empresa. Se for feita uma transferência via Pix ou algo do tipo, ver se realmente é uma conta de pessoa jurídica. É muito estranho uma loja que tem uma relativa estrutura na rede social, mas o pagamento é feito via Pix para uma pessoa física. Ou seja, antes de confirmar o pagamento, é checar quem é que está recebendo o dinheiro. Sim, isso já ajuda bastante. Para quem foi vítima do suposto golpe da decoração, ficou a lição. Emília diz que decidiu denunciar para evitar que outras pessoas também fiquem no prejuízo. Pessoal, hoje em dia, o que eu aconselho? Vão na loja, vão conferir, porque até o momento eu falei com o meu esposo para a gente ir, só que o nosso tempo está bem corrido, né? Porque vai para o trabalho, eu trabalho um dia sim, um dia não, né? E tem a questão de deixar o bebê na babá. Então, assim, é melhor a gente ir na loja. Ah, procurei, encontrei essa loja. Vão, vão ver onde é, vão ver quem é, se existe, se tem tudo certinho. Porque o nosso erro até o momento foi esse, de não ir, conferir.